Olá pessoal do sétimo ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de educação física e hoje eu quero conversar com vocês sobre um grupo de jogos eletrônicos específicos, os chamados e-sports. Você conhece algum? Vamos aprender um pouquinho então? E-sports, vamos saber qual que é esse conceito e como se deu a evolução desse tipo de jogo eletrônico. Então o nosso objetivo é compreender o que são os esportes eletrônicos ou os e-sports, conhecer a origem e a evolução dos campeonatos de e-sports. E-sports podem ou não ser considerados esportes. Um erro que a gente comete é normalmente entender que os e-sports são aqueles jogos eletrônicos que reproduzem as partidas de esporte. Não, certo? E-sport é um conceito bem maior que na verdade envolve os jogos eletrônicos e jogadores profissionais que alcançaram assim um status de atividade esportiva. O jogo não precisa estar exatamente relacionado a um esporte específico, tá? Pode ou não, tá bom? Vamos entender isso melhor? Então olha só, você já ouviu falar em e-sports? Sabe como que eles surgiram? Você faz uso de jogos eletrônicos? Já participou de um campeonato de jogos eletrônicos? Se você já participou de um campeonato de jogos eletrônicos, você está praticando e-sports. Esse que é o conceito principal. Então olha só, competições disputadas em games eletrônicos em que os jogadores atuam como atletas profissionais de esportes tradicionais e são assistidos por uma audiência presencial e ou online através de diversas plataformas de streaming online ou TV. Então esse é o conceito do esporte? É um jogo eletrônico, tá? Que tem a capacidade de reproduzir ou de produzir um evento como se fosse um evento esportivo. Então as pessoas assistem esse evento, participam desse evento ou no local, no estádio ou no ginásio, onde ele está acontecendo, ou assistem através da sua casa, pela internet ou pela TV aberta, esse jogo eletrônico. Então os competidores, os jogadores, eles têm quase o mesmo estátua de um atleta profissional. E o evento em si reproduz muito o que é um evento de um esporte tradicional. Esse é o conceito do esporte, tá? Podemos competir em games contra amigos ou desconhecidos online ou presencialmente, quando o seu colega vai na sua casa lá para jogar videogame com você. Mas mesmo quando estamos sozinhos, estamos competindo contra a máquina, contra o tempo, contra nós mesmos e contra nosso recorde anterior. A gente está sempre buscando melhorar a nossa marca naquele jogo, ou marcar mais pontos, ou ser mais rápido, ou avançar mais naquela fase, né? Você está sempre buscando melhorar o seu resultado. Desde os primeiros jogos eletrônicos, era possível identificar jogadores que levavam esse tipo de conteúdo muito a sério, que encaravam o videogame como uma atividade competitiva. Por exemplo, as antigas máquinas de fliperama que ficavam, né? Num local específico lá, numa loja específica e que você ia até esse local para jogar, então você ia lá, comprava uma ficha, colocava na máquina e jogava. Essas máquinas, elas deixavam registradas as melhores marcas e você escrevia o seu nome lá e deixava nessa máquina. Então, sempre era um desafio tentar quebrar o recorde do que estava na máquina, porque se você conseguisse a sua melhor marca, melhorar aquele recorde, você ia poder escrever o seu nome ali na máquina. E um outro jogador ia ver que você tinha quebrado aquele recorde, né? Então, essas máquinas já incentivavam sempre você melhorar a sua marca. E alguns jogadores começaram a levar isso muito a sério, né? E era importante que ele tivesse a melhor marca. E se um outro jogador quebrasse a melhor marca, ele voltava para aquela máquina para tentar recuperar o seu recorde. Então, isso acabou gerando uma competição muito grande nessas máquinas, tá? A primeira agora, competição esportiva, ou seja, uma competição organizada dentro do jogo, né? Reunindo jogadores e que dali sairia um campeão dessa competição, que se tem notícia, data do dia 19 de outubro de 1972. Ela aconteceu para estudantes da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, com um único jogo, Space War, cujo nome oficial foi Olimpíadas Intergalácticas de Space War. O prêmio foi um ano de assinatura da revista Rolling Stones, que é uma revista de música, né? Que era bem conhecida na época, bem popular na época, e que os universitários gostavam muito de ler, tá? Então, esse foi, esse é o primeiro registro de uma competição de jogos eletrônicos, tá? Já em 1980, a Atari, que era aquela empresa que criou o primeiro videogame portátil, que pode ser levado para casa, organizaria o Space Invaders Championship, né? Campeonato de Space Invaders, tá? Essa é considerada a primeira competição de esporte eletrônico em larga escala, com aproximadamente 10 mil participantes de várias partes dos Estados Unidos. O mais interessante que era o seguinte, para participar dessa competição, você tinha que sair da sua casa e ir até o local da competição, certo? Então, o jogador tinha que estar presente no local da competição para jogar. E ele jogava, ia alcançando as marcas, ia se classificando para as fases seguintes da competição, certo? Em 1981, é fundada a Twin Galaxies, organização criada com o objetivo de catalogar recordes de jogos eletrônicos durante a década de 1980. Houve várias competições, principalmente para incluir recordes no livro Guinness World Records, o livro dos recordes, né? Os eventos foram muito noticiados pela mídia na época e os jogadores de videogame já começaram a ganhar status de celebridade, aqueles que conseguiam as melhores marcas, que esse recorde ia para o livro dos Guinness e tal, eles começaram a ficar conhecidos. Aí, a Twin Galaxies, ela organizou uma equipe de vídeo de jogos eletrônicos, uma equipe para participar das competições. Essa equipe tinha até, ó, as Team Leaders aqui, vocês estão vendo nessa foto, né? E na foto do lado, a gente vê que cada jogador tinha o seu jogo específico aonde ele competia, tá? Então, as competições eram por jogo e cada um tinha o seu jogo de competição, certo? Então, essa foi uma das primeiras equipes que a gente pode considerar de jogadores profissionais. Por quê? Esses jogadores recebiam salário, tá? Para jogar em videogame. Primeira atividade, então. Como a gente está falando de jogo eletrônico, a gente vai tentar reproduzir um jogo na quadra agora. O Pac-Man, acho que a maioria conhece. Então, a gente vai fazer o Pac-Man humano. Olha só. Para essa atividade, o Pac-Man original vai ser um pouco transformado. Ele é quem persegue os outros. Funciona assim. Dois de vocês, né? Dois alunos da turma, para serem os dois Pac-Man. Eles começam no centro da quadra, lá no meinho da quadra, tá? Os outros alunos devem se espalhar pela quadra e vão tentar fugir do Pac-Man. Todos, incluindo o Pac-Man, são obrigados a se movimentarem somente nas linhas da quadra. Valem todas as linhas, mas tem que correr. A movimentação é só pelas linhas. Não pode pisar fora da linha, sair da linha, tá bom? Os Pac-Man devem perseguir os colegas e tentar tocar no colega. Quando o Pac-Man tentar tocar no colega, esse colega vai virar o Pac-Man, tá? Até que todo mundo, o último que sobrar sem virar Pac-Man, é o vencedor da nossa brincadeira. Certo? Vamos lá tentar experimentar esse Pac-Man humano? Eu vou deixar aqui um pouquinho para vocês anotarem aí como que o jogo acontece e depois você combina com o seu professor para realizar lá na quadra, tá bom? Tempinho para vocês, a gente volta logo. Tchau. 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 Vale a pena experimentar o jogo lá na quadra, né pessoal? Vocês vão ver que ele é bem divertido e o que vocês podem fazer é que aquele que ficou por último, na próxima rodada é que vai começar sendo o Pac-Man para ver a dificuldade para alcançar os outros, tá bom? Vamos em frente aqui? Então, olha só, em 1990 foi criado pela Nintendo World Championship, ou seja, o campeonato mundial da Nintendo, com várias etapas em várias cidades dos Estados Unidos, sendo a final disputada na Califórnia. Em 1994 foi criada a segunda edição, a Nintendo PowerFest 94. Então, eles faziam várias etapas classificatórias em diferentes cidades, com diferentes jogos, e os jogadores que se classificavam nessa etapa participavam da final depois lá na Califórnia, tá? A partir da década de 2000, o esporte eletrônico passou por um grande crescimento, de 10 torneios no ano 2000, para 160 no ano de 2010. Olha que diferença, tá? Algo mudou no cenário competitivo dos jogos eletrônicos. A internet permitia que não houvesse mais limitação física ou geográfica para a realização dos eventos e também para a visualização desses eventos. A internet permitia que o jogador estivesse longe do local do evento e ele conseguia participar e também quem estivesse assistindo ao evento não precisava estar no local. De longe ele também conseguia assistir o evento, tá? Então, empresas gigantes começaram a investir em torneios e em jogos competitivos com a finalidade de expor grandes marcas do ramo da tecnologia. Então, as empresas da tecnologia que tinham alguma coisa a ver ou com o desenvolvimento de jogos ou mesmo com as máquinas ou mesmo com a internet, viram nessa popularização dos jogos eletrônicos e dos torneios de esportes um grande local para divulgar a sua marca. Então, todas essas empresas aqui ligadas à tecnologia começaram a patrocinar esses torneios e equipes para participar desses torneios, tá? Organizações começam a contratar os melhores jogadores de videogames com salários, moradia, estrutura para treinos, equipe, onde eles podem trocar técnicos que vão cuidar deles. Houve informação também de várias ligas online de jogos específicos, né? E os jogadores, então, eles começaram a ter um status de atleta profissional, como se fosse um jogador de futebol, um jogador de basquete, né? Um atleta do atletismo. Esses jogadores profissionais de videogame começaram a ter o mesmo status, o mesmo tratamento que os atletas de esportes convencionais, tá? A partir da década de 2010, a popularização do streaming fez o esporte eletrônico crescer. Em 2016, League of Legends, o LOL, né? Chegou a um pico de 14,7 milhões de torcedores assistindo ao mesmo tempo ao torneio de LOL. Isso graças ao quê? A internet, certo? Então, os jogadores que estavam participando, alguns estavam no local, outros estavam online. As pessoas que estavam assistindo, algumas estavam no local, mas a grande maioria estava assistindo todo aquele evento de forma online. Então, a internet é que permitiu esse crescimento e essa popularização brutal desses esportes, dessas competições dos jogos eletrônicos. A década de 2010 marca também a grande presença física de espectadores aos eventos e a explosão no aumento da audiência, né? Então, esses eventos tiveram a capacidade, assim, de encher estádios, encher ginásios imensos, né? Para o pessoal assistir a um evento de jogo eletrônico. 2014, né? O League of Legends World Championship, ou seja, o campeonato mundial de LOL, certo? Atraiu 40 mil espectadores, né? Para um torneio que foi realizado na Coreia do Sul. 40 mil espectadores. Já em 2015, aqui no Brasil, né? O mesmo jogo, né? Talvez até seja um jogo que você participe aí, né? É bem conhecido, o LOL. Atraiu mais de 10 mil torcedores ao Allianz Parque e outros 10 mil no ginásio do Ibirapuera em 2016. Então, veja quanta gente, né? Para participar de um evento de campeonato brasileiro de games. Por isso é que esses jogos eletrônicos acabaram recebendo esse nome de e-sportes. Porque eles têm a capacidade de atrair tanto o público quanto uma partida de qualquer esporte, por exemplo. E-sportes na Olimpíada. Será que a gente vai ver isso? Olha só. O presidente do COI, Thomas Bach, já declarou que os e-sportes podem integrar o programa olímpico no futuro. Mas, jogos violentos não serão aceitos porque vão contra os valores olímpicos, né? Então, Free Fire, por exemplo, não vai ser um jogo que vai chegar nas Olimpíadas, tá? Provavelmente, um outro jogo, né? Que não tenha tanta violência, seja o jogo escolhido pelo COI para um dia integrar os jogos olímpicos, tá? Atividade mão na massa agora. Vamos pensar um pouquinho nessa ideia da Olimpíada e os jogos eletrônicos, os e-sportes. Os esportes eletrônicos são tidos como um novo tipo de esporte. Assim, eles ainda não ingressaram nas Olimpíadas. Em pequenos grupos, vocês irão criar elementos para uma campanha de divulgação, para que os e-sportes possam fazer parte das Olimpíadas. Como inspiração, vocês podem criar um logo para a modalidade, um slogan e até um mascote. Na sequência, cada grupo irá apresentar a sua produção. Então, vamos pensar que jogo que a gente vai levar para os esportes olímpicos, né? Para a Olimpíada. Você vai pensar numa campanha para que esse jogo participe dos Jogos Olímpicos, ok? Um tempinho, então, para vocês copiarem a atividade e depois vocês podem também discutir com o seu professor como que vai ser a melhor forma de desenvolver, tá bom? Tempinho para vocês, a gente volta logo. Tchau. 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 Vamos lá, pessoal. Seja bem criativo aí na sua campanha para levar os e-sportes às Olimpíadas, tá bom? Então, aqui para finalizar, um pequeno quadro aqui rapidinho, fazendo uma revisão, uma linha do tempo dos e-sportes. Então, a gente tem 1970 e 1980, os primeiros consoles comerciais e os primeiros fliperamas, que já foi dando incentivo àquela disputa de cada um melhorar o seu índice. Ainda na década de 70, começou essa disputa dos games para melhorar o seu desempenho. Na década de 90, houve uma grande popularização dos consoles. Então, os consoles foram para dentro das residências e as próprias empresas que fabricavam os consoles começaram a organizar os torneios, os primeiros torneios dos jogos. Nos anos 2000, as grandes competições de games começaram a ser organizadas pelas empresas de tecnologia, que viram a possibilidade de aumentar o seu faturamento e a sua divulgação. Então, essas grandes competições começaram a dar origem aos e-sports. E em 2010, a grande popularização através da internet e dos smartphones, dos jogos eletrônicos e das competições de e-sports. Ok? Muito bem, pessoal, ficamos por aqui então. Um abraço para todos vocês. Até mais.